Nós nunca tivemos medo dele, todos usamos muito esse produto, mas o alerta acendeu. Um desodorante como esse, dentro de um carro, com crianças, por exemplo, pode ser perigoso? A gente está aqui para entender isso com o Coronel Caramacho, aqui do Corpo de Bombeiros. Coronel, pode ser perigoso uma criança brincar com um desodorante dentro de um carro? Pode sim. O carro é um ambiente pequeno, o ambiente interno é pequeno, se os vidros estiverem fechados e essa criança ficar apertando o spray durante um longo tempo, esse gás não vai se dissipar e vai poder formar justamente um ambiente muito favorável a um incêndio. Se o carro estiver muito quente, o perigo aumenta. É melhor evitar transportar desodorantes desse tipo nos veículos, segundo os bombeiros. A preocupação nossa é muito de as pessoas deixarem esse recipiente dentro do carro durante um longo período. A temperatura interna do veículo, quando o sol está a pino, por volta de meio dia, ela passa dos 50 graus e isso afeta o comportamento dos gases aqui dentro e a gente pode ter um aumento de pressão, um rompimento, inclusive, da válvula e o vazamento desse produto. O alerta sobre os gases que ficam nos aerosóis surgiu depois do incêndio numa empresa de reciclagem em Aparecida de Goiânia na semana passada. Havia seis pessoas no galpão e dois trabalhadores morreram por causa do fogo. A perícia constatou que a explosão que deu origem ao incêndio começou na área onde as embalagens de desodorantes eram esvaziadas. Câmeras de monitoramento da empresa registraram os frascos sendo furados para liberar os gases e reaproveitar as embalagens. Aí que está o problema. Os gases são densos e ficaram acumulados no solo. Era o gás que empurrava o desodorante para fora e foi formando um colchão de gás. Como no desodorante não tem mercaptana, ele não sentiu aquele cheiro do gás. No momento que ele entrou com a empilhadeira naquela região onde tinha uma atmosfera cheia desse gás explosivo, ele ignitou essa mistura e iniciou o incêndio. Os gases butano e propano contidos nas embalagens podem mesmo provocar o fogo como aconteceu na empresa, segundo os bombeiros. Fizemos um teste para vocês verem o que acontece quando o gás fica aquecido num ambiente fechado. E para vocês entenderem o quanto o gás que tem dentro do desodorante é combustível, o Coronel Caramacho e o Terente Basile vão fazer uma simulação aqui, como se a caixa que está ali fosse um carro, já que o carro também é um ambiente fechado. A gente vai colocar um pouquinho do desodorante ali dentro para fazer a combustão mesmo. Justamente. O ambiente está simulando um ambiente fechado, como se fosse o carro, e o fato do Terente Basile ter jogado o spray vai ocasionar uma pequena explosão, na verdade, uma deflagração do incêndio, o que mostra o risco das crianças, por exemplo, utilizarem esse frasco, esse recipiente dentro dos veículos. Então, com isso, fica o alerta, as pessoas têm que tomar cuidado sim e utilizar o desodorante da forma que precisa ser utilizado. A pequena explosão nos dá noção do que houve na empresa. Veja de novo. E lá tinha mais de 50 mil frascos desses desodorantes. E lá tinha mais de 50 mil frascos desses desodorantes. E aí Obrigado.